Como preparar substrato e replantar a estaca de rosa do deserto, florindo? Olha só, gente. Lembrando que esse vídeo vai ser mais um vídeo de resultado. Na verdade, vai ser um vídeo de levantamento de cáldex. Mostrando a formação de um cáldex, de uma muda de rosa do deserto a partir do galho. O pessoal pergunta, ah, Claudio, eu fiz muda de rosa do deserto. Eu pudei minha rosa do deserto e coloquei o galho para enraizar. Ele cria cáldex. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Tem um ano que eu coloquei esse galho nesse vaso. Eu vou cortar um pedacinho do vídeo no dia que eu coloquei o galho aqui para vocês entenderem melhor, passo a passo, como foi que eu fiz, qual foi o substrato que eu utilizei. Não tem mistério nenhum, esse substrato é um substrato que eu utilizo há muito tempo. E vale lembrar, gente, que nem todas as estacas de rosa do deserto pode ter esse desenvolvimento aqui. Depende muito da genética da planta. Essa planta tem uma genética boa. Então, após um ano, não é um ano que eu tenho essa estaca aqui, não. Ela tem mais de anos, tá, gente? Um ano que eu coloquei nesse vaso. Então, vamos ver se ela criou um cáldex ou não. Dá para vocês verem claramente aqui, gente, que ela já está mostrando aqui, ó. É uma, como se fosse uma batata, né? Um cáldex normal. Está aqui, ó. E eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem. Veja o pedacinho do vídeo no dia que eu coloquei aqui. Vou mostrar bem para vocês verem que é a mesma, é, o mesmo galho. Está vendo aqui, gente, ó? O mesmo galho. É uma planta comum, né? Que eu fiz a poda na planta para fazer enxerto. E a sobra, o galho, eu coloquei para enraizar. E depois que estava enraizada, eu coloquei na sacolinha plástica com areia. Ela enraizou na sacolinha plástica com areia. Depois, eu retirei da sacolinha plástica com areia. E coloquei nesse substrato aqui, ó. Nesse vaso. E esse substrato é a base de areia e substrato de hortaliça. Que eu vou mostrar para vocês como eu preparei. E aqui está, após um ano que eu coloquei ela aqui, ó. E aqui está, após um ano que eu coloquei ela aqui. E aqui está, após um ano que eu coloquei ela aqui. E aqui está, após um ano que eu coloquei ela aqui. E aqui está, após um ano que eu coloquei ela aqui. aqui ó, pra soltar as raízes pra gente ver já que vocês viram passo a passo no dia que eu coloquei ela nesse vaso grande aqui gente vou pegar uma sacola pra não derrubar muito esse mistrato e lembrando gente, que não é comum não é todas rosas do deserto que vocês podarem que o galho vai ter essa evolução aqui não, como eu já falei vai depender da genética da planta né, essa evolução aqui ó depende da genética da planta essa planta que vai ter uma genética boa ela vai ter esse resultado senão ela não tem como obter um resultado desse gente em apenas um ano, vocês vão comparar aí é o vídeo que eu mostrei com esse eu retirando pra vocês verem se cresceu ou não esse galho ela criou um falso cálux ou não espero que isso aqui mostre bem pra vocês verem gente começar tirando esses aqui tem pouco tempo porque ele tá aqui ó esse aqui tem mais tempo só que não evoluiu muito e aí não evoluiu muito esse deixa eu ver isso aqui esse aqui isso evoluiu um pouco aqui gente vou tentar focar aqui pra vocês aí não quer focar tenta focar bora meu filho aqui ó esse essa outra menorzinha aqui agora a hora da verdade vamos ver essa grana aqui rasta aqui É uma coisa que não é comum, tá gente? Vamos tentar acontecer isso aqui, eita, a florzinha quebrou, eu batendo, olha aqui, olha só, tá dando para você dizer que já criou uma, uma batata como eu chamo, né, um caldo, olha a evolução, olha, por onde era aqui, ó, o crescimento, ó, da estaca, aqui, ó, grudou, grudado. Ó, o substrato está saindo aí. Vocês podem ver que é a base de areia grossa de construção, com substrato portaliça. A marca do substrato portaliça não importa, tá gente? Quem é mais estaca aqui acabou apodrecendo. Soltou tudo aqui para vocês verem agora. Só vou dar uma celular para vocês verem melhor, gente. Ó, estava bem enraizado aí no vaso. Olha só, gente. Olha o tamanho dessa estaca. Lembrando que é como eu já falei, isso daqui não é comum, tá gente? Acontecei. Então, o pessoal vai pensando que toda estaca de rodo dela que colocar para enraizar, ela vai acontecer isso daqui, ó. Gente, parece, sem brincadeira nenhuma, parece uma planta normal, né? Olha, mas vocês podem ver o local, olha aqui, ó, que era muda, que era o galho, ó, que ele cresceu. Tenta focar mais, para vocês verem bem. Será que não quer focar? Está aqui, ó, o sinal da estaca, ó. Está aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Olha a evolução, gente. Virou um cáudix normal. Olha aí, ó. Olha o tamanho. Para vocês verem, gente, olha só esse tamanho. Pode ver que é a mesma estaca, gente. Olha aí, ó. Mesmo galho, ó. No passado, eu fiz até um pequeno enxerto aqui e não deu certo, gente, ó. Estão vendo que aqui eu coloquei um enxerto e não deu certo esse enxerto. Mas esse galho, na verdade, essa muda, né? Esse galho aqui foi de uma mesma planta e quando eu fiz a poda, eu peguei um pedacinho do galho e dei a minha vizinha, chamada Érica. Tem até um vídeo no canal, eu mostrando a planta dela, né? Que criou um cáudix. Um cáudix bem grande. Vou ver se eu acho o vídeo para mim compartilhar um pedacinho aí para vocês verem. Porque a genética é da mesma planta, é a mesma estaca, é da mesma, tá? Então, já é de genética essa planta aqui formar cáudix. E realmente formou uma batata, gente. Está bem parecido com a comum. Olha aí, ó. Para vocês verem mais de perto. Não, parece brincadeira. Tem gente que vai ficar na dúvida, né? Se eu não tivesse mostrado aí o vídeo para vocês verem como ela era, olha aqui. Eu vou aproveitar, gente, no finalzinho desse vídeo, eu vou deixar tanto nos comentários aqui do vídeo, como no final do vídeo, o vídeo no dia que eu coloquei vários galhos aqui. Teve muitos que apodreceram durante a chuva. Estavam diretamente na chuva esses galhos, gente. Então, teve muitos que apodreceram. Estavam na roça, não tinha tempo de estar indo olhar direto. Aí, meu pai, quem estava tomando conta, aí, quando eu fui ver, tinha muitos podres, né? Mas, ainda bem que essa, como a genética é boa, não apodreceram. Mas aí, vocês estão vendo a evolução aí, para vocês verem, ó. Durante um ano, o que aconteceu? Imagina só, daqui a cinco anos, como esse galho não está. Eu retirei agora, gente, forcei um pouco. Acabou quebrando algumas raízes da alimentação. Então, eu não vou plantar ela agora, né? Eu falei que eu ia mostrar um passo a passo eu fazendo o substrato. Para vocês verem. Na continuação do vídeo, né? O vídeo número dois vai ter a continuação desse vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou esperar aproximadamente aí uns cinco a seis dias. Essa planta, se recuperar, eu vou amarrar ela. Vou deixar ela de castigo. Empendurada. Depois de cinco dias, aí eu vou replantar. E tem a continuação desse vídeo. E vocês vão ver esse substrato que eu estou utilizando, né? Que eu já estou até falando o que é. É substrato portaliço, a marca não importa. Com areia grossa de construção. E aí, deixa nos comentários. O que vocês acharam dessa estaca aqui, gente? Para vocês verem aqui, ó. O local do corte. Vou ver se dá para mostrar para vocês verem bem de perto. Estava querendo dar até formiga aqui, ó. Olha aí. Ainda é a formiga aqui, ó. Pronto aí, ó. Para vocês verem, ó. Olha a evolução aqui, ó. Tem a marca aqui, ó. Olha, ó. E aí, ó. Enfim, eu vou mostrar para vocês. É, quando eu retiro uma planta e não planto no mesmo dia, o que é que eu faço? Né? Tem gente que tem dúvida. Então, para tirar dúvida de vocês, vejam o que é que eu vou fazer com essa rosa deserto. E tem o vídeo número 2. Daqui a 5, no máximo 8 dias, a continuação desse vídeo eu replantando, tá, gente? Para não ficar um vídeo mais longo. Né? E na verdade, como vocês viram que para retirar deu até trabalho. Até porque a evolução foi grande, ó. Eu vou encerrar mostrando Tô com a mão suja aqui. Essas flores aqui, gente. Olha, como tem um vídeo aí mostrando Que essa NR12, ela abre meia amarelinha. Olha a cor da flor. Depois vai ficando mais branca. Olha aí. Perfeita essa planta, né? Temos essa amarela aqui, ó. Que amarela perfeita, gente. Desculpa a mão suja aí. Ó. Estou no processo de fazer polinização. Aquela ali, gente, chama bastante atenção. Olha. Que flor perfeita essa planta tem. Olha aí, ó. Perfeita, né? Muitas flores, ó. Essas aqui, ó. Eu poder... A minha intenção era de criar vários galhos. Não criou. Só criou um. Só cresceu um normal. Aí eu fiz uma poda quando essa planta era pequena. Eu não aconselho ninguém fazer essa espécie de poda, né? O pessoal poda a planta quando completa dois meses. Eu tenho até vídeo no canal falando que atrasa muito o crescimento. Essa planta tem uma certa idade. Não é nova. Apesar de parecer ser pequena, né? O cáldo que não se desenvolveu. Mas não é nova não essa planta aqui. É uma planta a partir da semente e uma planta... De três camadas de pétalas só aqui, ó. Tem a flor perfeita, gente. Essa flor. Olha essa amarela. Essa planta é muito bonita, né? Enfim. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E em breve tem a segunda parte. Eu fazendo o replantio dessa muda a partir do galho, gente. Olha só o tamanho que está isso aqui. Pronto. Ela vai ficar nessa posição aqui, ó. No mínimo cinco dias para depois eu fazer o replantio porque machucou, tá, gente? Dá para vocês verem aqui no cáldo com isso machucado, ó. Está vendo que machucou? Está aqui, ó. A muda a partir do galho. A muda a partir do galho.